O quanto a ansiedade tem tirado a sua paz? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. E para você que chegou agora nesse canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E para você que já está inscrito no canal e acompanha o meu trabalho, gratidão sempre, 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 gente. Hoje eu trago esse assunto sobre ansiedade porque é algo muito sério que precisa ser olhado. Eu tenho recebido bastante pessoas com quadros de ansiedade, desde os mais leves até os mais altos níveis de ansiedade, que até desencadeia na síndrome de pânico. E isso precisa ser olhado, gente. É preciso olhar os motivos que desencadeiam tal ansiedade e trabalhar lá na raiz da questão. Mas enquanto você processa tudo isso, enquanto você está vivendo algumas situações do dia a dia, é preciso também acalmar pelo menos esses picos mais altos de ansiedade. E hoje eu trago um exercício de EFT para ajudar nessas crises, ajudar no bem-estar, no equilíbrio do dia a dia, para que você possa, durante o dia, ter mais paz, ter mais centramento. A ansiedade, ela causa um desconforto muito grande. E esse desconforto causa um desassossego, que você começa a ter dificuldade de passar o teu dia a dia, ou até mesmo dias de descanso, que poderia estar relaxando, que poderia estar contemplando a vida e as pessoas ao seu redor. Os momentos de alegria, que você poderia estar mais em paz e com mais equilíbrio, você acaba nessa aflição, nesse desassossego. Então, gente, antes de olhar para o motivo, para a raiz da questão, que tal tirar um pouquinho desses picos acentuados de ansiedade do dia a dia com o exercício de EFT? Vai ajudar bastante, inclusive para quem não sabe qual é a origem da ansiedade, para quem ainda não olhou para os motivos, para a raiz da questão, para poder trazer essa resposta interior e daí poder trabalhar de forma mais aprofundada. Gente, todos nós, no decorrer da nossa vida, passamos por períodos, por fases, onde a ansiedade vem fazer parte do nosso dia a dia, com níveis menores ou maiores. Então, todos nós já vivemos isso ou até temos algum tipo de ansiedade que dá para levar, que dá para controlar. Eu mesmo já tive sérios problemas com ansiedade e por não aprender a olhar para a origem, para os motivos que estavam trazendo essa ansiedade tempestiva na minha vida, eu acabei tendo até síndrome de pânico. Então, depois eu busquei ajuda e consegui detectar a origem do problema e, tratando a causa, nunca mais tive síndrome de pânico. Mas, em alguns momentos da vida, a ansiedade, às vezes, chega sem mandar aviso. Ela chega de mansinho, como quem não quer nada, e quando a gente percebe, quando a gente se vê dentro de uma situação, a ansiedade está lá, querendo tomar conta e atropelar os nossos pensamentos, trazendo pensamentos acelerados. E acaba trazendo problemas para dormir, problemas digestivos. Mas, por eu já estar nesse universo de autoconhecimento, de equilíbrio emocional há muito tempo, eu consigo identificar quando a ansiedade está chegando, querendo tomar conta e sair fora antes que ela faça morada nas nossas vidas, na minha vida, no caso, né? Gente, eu quero estimular vocês, eu quero motivar vocês a buscar ajuda quando entrar numa crise de ansiedade, não deixando que ela ganhe morada na sua vida. São inúmeros os motivos que nós acabamos tendo ansiedade, né? Pode ser por conta de carreira, de profissão, de finanças, de desentendimento pessoal, pode ser conflitos familiares, pode ser por relacionamentos afetivos. Então, como a vida é impermanente, ela sempre vai trazendo novidades para nossas vidas. E nem sempre essas novidades são aquelas que a gente gostaria de receber. Então, para aquelas pessoas mais sensíveis, que pode ser que já tenham alguma tendência ou alguma predisposição, preste bem atenção. Se conheça, se perceba, veja o que você pode fazer para não deixar essa ansiedade se instalar. Você pode fazer caminhadas, ouvir música, você pode fazer yoga, meditação e a EFT. Então, tem diversos métodos, diversos recursos que você pode inserir na sua vida para se ajudar, né? Nesse exercício que eu quero fazer agora de EFT para ansiedade, eu quero que você procure lembrar do último dia que você teve ansiedade e quais foram os motivos que levaram você a ter ansiedade. É preciso trazer à tona esses sentimentos, essas emoções, para que a gente possa desprogramar. Ok, agora lembrando dessa ansiedade, de 0 a 10, o quanto ela chegou forte naquele momento na sua vida? Sendo 10 muito forte e quanto mais perto de 0, mais fraquinho. Guarde essa nota, guarde ela, que no final a gente vai avaliar se ela continua igual, ok? Só procure agora respirar fundo, solte os ombros, procure agora por 5, 6, 7 minutinhos ficar sem interrupções, só fazendo essa vivência, esse exercício, procure desligar o celular, procure agora só focar na sua saúde emocional, ok? Respirando fundo, lembre dessa ansiedade, o quanto você gostaria que ela se dissolvesse, com que ela não visitasse mais a sua vida, com que cada vez mais você tivesse habilidades para se livrar de picos de ansiedade muito fortes, ok? Procure pensar nisso, respirando fundo, a gente vai batendo agora no ponto do Karatê, para quem já conhece o exercício, só me acompanha, e eu vou falar uma frase de preparação e você repete. Mesmo que essa ansiedade tenha atormentado a minha vida, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. solte os ombros, respire fundo, nós vamos agora tocar nos pontos energéticos, mesmo que essa ansiedade tenha atormentado o meu dia a dia, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. solte os ombros, respire fundo, nós vamos agora tocar nos pontos energéticos, ok? Quanta ansiedade! É muita tensão! Meu corpo todo está ansioso! Coração acelerado! Um desassossego muito grande! Como é ruim sentir isso! É como se eu não estivesse no controle da minha vida! A respiração parece que não está correndo solta! Problema para respirar! Meu corpo todo fica diferente! Coração acelerado! Respiração ofegante! Muita tensão no corpo! Eu não sei, às vezes, como lidar com isso! Perco o sono! Não como direito! O que eu poderia fazer para isso se normalizar? E se eu pudesse agora entrar em contato com a minha essência? Se eu pudesse agora dizer para mim mesmo está tudo bem! Se eu pudesse agora perceber o quanto isso é uma ilusão! o quanto essa ansiedade não faz sentido! Afinal de contas quando eu foco na minha amorosidade parece que eu ganho força! Por isso agora eu gostaria de avisar para a minha mente solta essa dor! Eu quero agora poder respirar livremente! Eu quero agora entender que isso não tem controle na minha vida! apenas respirar fundo respirar fundo respirar fundo respirar fundo e dizer mais uma vez está tudo bem eu não sou essa ansiedade tudo vai ficar bem eu me abro agora para a possibilidade de ficar em paz respire fundo solte os ombros procure agora observar se aquela nota que você deu lá no início continua igual se você não teve nenhum momento de relaxamento se você não teve nenhum benefício com esse exercício é possível que a nota continue igual aí no caso eu recomendo que você faça mais vezes o exercício se observe procure ver qual é a origem dessa ansiedade e se a coisa estiver muito complexa muito difícil procure ajuda não fique sofrendo por muito tempo sem buscar ajuda isso não é justo com você não é justo com a sua amorosidade quanto mais a gente manifesta o amor próprio quanto mais a gente manifesta o nosso poder pessoal quanto mais a gente entra em contato com a nossa essência mais essa ansiedade perde a força perde o sentido e a gente começa a perceber que todo esse pensamento acelerado todo esse momento de estresse essa tensão no corpo não faz sentido e que nós não somos essa ansiedade e que ela não pode tomar conta da nossa vida que nós podemos sim respirar fundo assumir o controle buscar a paz que está lá dentro em algum lugar nós esquecemos dessa paz desse contato com a nossa luz com a nossa amorosidade e no momento que você lembrar que você é luz que você é amor e se apodere disso isso é seu isso é seu desde que você nasceu aí você vai começar a ter uma dinâmica mais positiva na sua mente uma dinâmica de um diálogo mais poderoso mais positivo e que você vai começar a minimizar essa ansiedade até com que ela perca força realmente e outras vezes que ela começar a chegar devagarinho na sua vida com pensamento acelerado com desconforto com coração acelerado você vai entrar em contato com essa amorosidade com essa luz e ela não vai ter força para assumir o controle da sua vida essa é a ideia a ideia é que você pegue esse exercício agora e guarde como um livrinho de bolso tenha sempre ali guardadinho salvado no seu celular ative as notificações se inscreva no canal para você e daí quando tiver um vídeo novo você recebe a notificação e muitas vezes esse vídeo é o que vai fazer a grande diferença na sua vida naquele momento é o que você precisava ouvir é o que você precisava fazer ok? e se você precisar da minha ajuda entre em contato aqui embaixo no vídeo tem o e-mail tem o site tem todas as formas de como você pode adquirir um material que eu disponibilizo lá no meu site tem vários cursos online cursos de autoconhecimento de desenvolvimento pessoal inclusive para ensinar a EFT a técnica de EFT se você gostou de uma forma mais assertiva porque muitas vezes a gente faz o exercício e não sente aquele benefício que gostaria porque está fazendo alguma coisa errada e como eu já tenho um curso express um curso rápido para ensinar as pessoas a praticar EFT é muito interessante que você entre lá no meu site e veja se é para você gratidão imensa pela presença muita luz na sua vida muita paz em abundância um grande beijo tchau tchau tchau